A Dungeon? A Dungeon é a Dungeon, minha criança. Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre tudo que nós sabemos sobre a Dungeon, até o momento em Dungeon in the Eye. Mas antes de começar, eu vou exigir daquele avisinho rapidinho, que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui pra ajudar o canal. E aproveita que você tá aqui e assiste os outros vídeos aí no canal, que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar. Todo mundo que lê ou assiste a obra ama ver o Bell se aventurando dentro da Dungeon. Enfrentando novos perigos, rastreando os labirintos, descendo cada vez mais fundo e conhecendo mundos novos. Todos queremos ver cada vez mais a Dungeon, mas com os últimos volumes seguindo a superfície, muita gente tem ficado com saudade das aventuras dentro da Dungeon. Então eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo sobre tudo que a obra nos postou até hoje, sobre a nossa querida Dungeon e matar a sua saudade dela. Eu sei que vocês estão curiosos sobre a Thumbnail, mas calma, assiste o vídeo aí que eu vou chegar nesse ponto sobre os deuses e a Dungeon. A Dungeon é um labirinto complexo que fica logo abaixo de Babel, na cidade de Horário. Horário é o único lugar no mundo inteiro que possui uma Dungeon e por conta dela, diversas raças ao redor do mundo se reúnem em horário para explorar esse mundo desconhecido abaixo da terra. Há mais de mil anos atrás surgiu um buraco na terra e desse buraco começaram a sair monstros, e esses monstros se espalhavam causando caos ao mundo inteiro, principalmente quatro deles. O dragão ancião, Nidhogg. O rei dragão, o dragão negro de um olho só. O rei dos mares, Leviathan. E o rei da terra, Behemoth. Para lidar com esses monstros e salvarem suas vidas, os aventureiros, conhecidos na antiguidade como mercenários, lutavam contra os monstros e dentre os mercenários existiam aqueles que se destacavam por suas grandes conquistas e força incrível. Eles eram o que futuramente seriam chamados de heróis. Antes dos deuses descerem ao mundo inferior, os heróis lutavam contra os monstros com o apoio dos espíritos, que são ditos como as crianças mais próximas dos deuses. E assim, eles conseguiram construir fortes e cidades ao redor do buraco, para conter a invasão dos monstros. Algum tempo depois disso, os deuses desceram ao mundo inferior e concederam suas faunas às crianças, dando a eles o poder para que eles pudessem lutar contra esses monstros. E foi aí que começou a atual chamada Era dos Deuses. Urano foi o primeiro deus a descer e é marcado que Zeus foi da mesma geração que ele. Após isso, com a ajuda dos deuses, os humanos construíram Babel em cima do calabouço. Para trancar a dungeon e ficarem seguros. E agora eles começaram a não mais se defender contra ela e seus monstros, mas a invadir seu interior e fazer o contra-ataque. Nós não temos informações sobre como surgiu a dungeon ou quem é ela. Embora os deuses saibam sobre isso, eles sempre dizem, a dungeon é a dungeon. Pelo que parece, o calabouço está vivo. Ele gera monstros de suas paredes e tetos e se conserta por conta própria. Ele tem um ódio imenso pelos deuses por motivos desconhecidos até o momento. Chegando a selar seus próprios andares e invocar irregulares na presença de um. A raça de monstros inteligentes chamada Xenos se refere a dungeon como sua mãe. E diz que embora seus irmãos os ataquem, ela criou as aldeias escondidas para proteger eles. Os irregulares que a dungeon gera para matar intrusos normalmente são versões negras de um monstro já existente. As versões negras são muito mais fortes e exibem inteligência. O único monstro até o momento gerado que não é um monstro já existente é o Juggernaut, o ceifador da dungeon. A dungeon é gigante, cada andar que passa é maior que o anterior. Ao chegar ao 37º andar, ele já é do tamanho da própria horário. No começo, limpar os andares superiores pode ser feito em dupla. Mas quanto mais fundo você desce, maior o grupo que você precisa. A astria diz que um dos principais motivos pelos deuses não usarem o Arcanon é porque senão a dungeon quebraria sua promessa antes do tempo prometido. Nós não sabemos ainda qual a promessa que os deuses e a dungeon possuem, mas é claro que eles têm uma conexão muito maior do que você imagina. Caso um deus seja mortalmente ferido dentro da dungeon, ele não voltará ao céu. E sim, ele vai ser absorvido por ela, deixando ela mais forte. Dionísio disse que a dungeon está em seu limite de tempo. Nós sabemos até o momento que existem pelo menos 70 andares dentro dela, já que a família de Zeus tinha seu recorde. Existe uma região dentro dela chamada de Sand Land, que seria traduzida como a Terra da Areia, mas ainda não sabemos em qual andar ela reside. As vilas ocultas onde os Xenos habitam são áreas de segurança da dungeon que existem em diversos andares, mas elas são feitas apenas para que os Xenos as encontrem, por isso são poucas conhecidas pelos aventureiros. A entrada da dungeon fica no primeiro andar de Babel, em um buraco de 10 metros, com escadas descendo em círculos. Os andares da dungeon foram divididos pela guilda por níveis. Do primeiro até o décimo segundo são os andares superiores. São os andares onde aventureiros novatos aprendem a como a dungeon funciona. Do primeiro ao quarto andar, as paredes são azul claro e os monstros que aparecem são goblins ou kobolds. Do quinto ao sétimo, as paredes são verde claro e a dungeon começa a aparecer mais com o labirinto. Monstros mais fortes como formigas assassinas aparecem e o tempo de nascimento é mais rápido. É recomendado o nível 1 com os status no G para passar por aqui. Do oitavo ao nono andar, o tamanho dos cômodos aumenta e os corredores diminuem. É recomendado no mínimo os status no E. Do décimo ao décimo segundo, a estrutura é a mesma do oitavo e do nono, mas a luz diminui e possui uma névoa espessa atrapalhando a visão. É onde os primeiros monstros de grande categoria, como orcs e dragões infantis, aparecem. Se pede pelo menos um nível 1 com status no B para poder explorar esses andares. Do décimo terceiro ao vigésimo quarto, são os andares intermediários, onde se pede que o aventureiro seja pelo menos um nível 2 e que esteja em um grupo de 3 pessoas ou mais para suas explorações. Do décimo terceiro ao décimo sétimo, são os andares conhecidos como labirinto das cavernas e também a primeira linha. A partir do décimo terceiro, as paredes e chão passam a ser rochas e pedras e o layout começa a ser mais complexo e maior. A luz diminui significativamente e aparentemente aparecem buracos no chão que vão até andares mais fundos aleatoriamente. Em uma sala gigante no décimo sétimo andar, é onde o primeiro monstro rex, o Golias, aparece. O décimo oitavo andar é um ponto seguro. É um andar onde não nasce nenhum monstro. Embora monstro dos andares mais baixos e acima vão até lá para comerem suas frutas, beberem água e descansarem, é relativamente mais seguro do que os outros andares. O andar é coberto por cristais e tem grandes florestas e lagos. Ao leste do andar, existe uma cidade chamada Rivira, que é conhecida como a cidade dos aventureiros. Do décimo nono ao vigésimo quarto andar, são conhecidos como labirinto da grande árvore. Esses andares têm muitas partes que ainda não foram exploradas por aventureiros e os monstros encontrados são grande parte tipos de inseto. Por isso, se pede que os aventureiros tenham a habilidade de desenvolvimento resistência anormal para lidar com os venenos. Do vigésimo quinto ao trigésimo sexto, são os andares inferiores, onde se começa a pedir que os aventureiros sejam no mínimo um nível 3. Do vigésimo quinto ao vigésimo sétimo, são conhecidos como a capital das águas e também a segunda linha. Os três andares dividem uma cachoeira enorme que passa por eles. É um andar extremamente belo, mas extremamente perigoso, justamente por conta do volume de água encontrado. O labirinto pelo qual os aventureiros devem passar é extremamente complexo e existe um buraco nesse andar ligado ao lago Lolog em Meren. Que é por onde, antigamente, os monstros aquáticos saiam da dungeon para o mundo exterior. Mas o buraco foi selado pelo conjunto de famílias de Zeus, Hera e Poseidon com o esqueleto de Leviathan. Aqui também é onde aparece o segundo Monster Hex oficial, o Anfis Baena. Ele pode se mover livremente pelos três andares e é extremamente difícil de ser derrotado. Do vigésimo oitavo andar ao trigésimo sexto, são regiões não exploradas na obra. Se sabe que o vigésimo oitavo é um ponto de segurança. A partir do trigésimo sétimo andar, todos os andares são conhecidos como andares profundos. O trigésimo sétimo andar é conhecido como o Palácio Branco e é tão grande quanto horário. Ele é dividido entre paredes circulares com o Monster Hex, o deus, no centro dele. As paredes são numeradas de 1 a 5. Começando com a parte mais interna, as áreas entre as paredes são referidas como a sala do trono, a sala do cabaleiro, a sala do guerreiro, a sala do soldado e a sala da besta. Quanto mais perto da sala do trono, menor ficam as paredes e os labirintos se complicam. Na área dos guerreiros existe um lugar chamado Coliseu. É a maior sala do andar inteiro e nessa sala os monstros não tem tempo pra respawn. Assim que um morre, outro renasce. Eles ficam lutando entre si infinitamente e se aprimorando. É claro, um aprimorado sempre vai acabar morrendo para outro e renascendo. E assim por diante. É o lugar onde nenhum aventureiro deve chegar perto em hipótese alguma. Todos eles sabem disso. O ponto seguro onde Ryu e Bel vão parar depois de caírem do Coliseu é provavelmente um ponto de aldeia oculto para os Xenos, já que ela era tão bem escondida que seria impossível aventureiros normais acharem ela. O primeiro ponto de segurança nos andares profundos é no 39º andar. O 44º andar parece uma área vulcânica, tendo paredes e chão vermelho vivo com rachaduras pretas. O 49º andar é conhecido como Moitura, traduzido mais ou menos como Grande Selva. E é uma sala enorme sem nenhuma grama ou árvore crescendo em um solo desolado. Ele contém o Monster Hex Baylor. O 50º andar é o ponto de segurança onde nenhum monstro nasce, mas monstros dos andares superiores e inferiores acabam indo dar um passeio lá de vez em quando, assim como em Ribeira. Ele é coberto por árvores cinzas e várias veias correm entre as árvores como rios. Do 51º ao 57º andar, eles possuem um labirinto raro onde o chão e o teto são planos e parece que foi construído sob medida por mãos humanas. É conhecido como o Inferno dos Aventureiros, pois as experiências vivenciadas ali são coisas que nenhum aventureiro nunca passou antes. O 58º andar é uma sala gigante com paredes, chão e teto feitos de grafite e contém um número enorme de dragões de Valgang. O 59º andar foi o último andar explorado até o momento em Dungeoning D.I. pela família Loki. Segundo os registros da família de Zeus, era um andar conhecido como Território Glacial, com riachos e lagos glaciais e um frio capaz de congelar um aventureiro de nível 6 em minutos. Mas o terreno foi mudado por conta do demispírito contra quem a família Loki lutou. Quando Finn e os outros entraram no andar, ele era uma área semelhante a uma selva, porém totalmente coberta de cinzas de monstros, tornando uma floresta cinza. Depois da luta da família Loki contra o demispírito, toda a área foi destruída. Não se sabe como a Dungeon se regenerou no andar, se ele voltou ao normal ou se ele continua no estado de alteração graças ao espírito. Para finalizar, ao ler a novel de sua geratória, quando eles estão discutindo sobre o dragão antigo Nidhogg, é dito que se os deuses usassem seu arcano para destruir o dragão ancião, seria criado um segundo buraco como a Dungeon. Isso faz pensar em todas as ligações. Os deuses e a Dungeon são ligados por uma promessa do tempo prometido, além do fato de ela ser capaz de consumir um deus. Os deuses sabem sobre ela e sua origem, mas não revelam pois querem que as crianças descubram sozinhas. Seguindo essas ligações, se pode teorizar que talvez algo aconteceu em um passado distante e quando os deuses tentaram resolver essa coisa, eles acabaram por acidente criando o buraco conhecido como a Dungeon. E algo teria acontecido entre eles e ela para ela acabar odiando os deuses. E que essa promessa do tempo prometido seria algo relacionado às três grandes quests. Porque embora Leviathan, Behemoth e o Dragão Negro tenham sido calamidades que assolaram a terra, eles não destruíram o mundo. Por que isso? O tempo prometido pode ser uma promessa da Dungeon com os deuses, onde se as crianças conseguissem derrotar as três calamidades, a Dungeon não geraria mais desastres. Mas se até chegar no tempo prometido, onde a Dungeon está em seu limite de tempo e as crianças não tiverem derrotado as três calamidades, a Dungeon soltaria uma calamidade ainda maior no mundo. Mas bom, isso no momento é só uma teoria, mas ainda tem muito o que desenvolver, que inclusive eu quero fazer um vídeo inteiro só sobre essa teoria, juntando vários fatos e pontos, para apontar que possivelmente possa ser isso. Mas é claro que conhecendo o Amori, ele vai escrever algo que vai surpreender a gente, que vai ser muito longe de qualquer teoria. Mas esse foi o vídeo sobre tudo o que nós sabemos até o momento sobre a Dungeon. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui para ajudar ele. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui para ajudar demais o canal a bater a meta de mil inscritos no momento. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, sua comunidade, redes sociais. Compartilhe com todo mundo aí para ajudar o canal a crescer. Me siga nas redes sociais e comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo ou o que você quer ver aqui no canal futuramente. Agora, me despedindo de vocês. Um abraço e tchau.